Ah, então perfeito, vai! Bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui mais uma vez pra uma trollagem aqui no canal. E gente, a trollagem de hoje, eu acho que é assim, uma das mais pesadas aqui do canal. Essa trollagem vai ser muito pesada mesmo. Então eu preciso que você assista esse vídeo até o final, pra você ver o que que vai acontecer, gente. Vai ser tenso hoje, hein? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, deixa seu like também e já aproveita e ativa o sininho pra receber as notificações. Então, gente, vamos lá! Vamos lá, gente. O que você tá fazendo? Oi? O que que o senhor tá fazendo? Vou pegar lá o chapulho, né? Papai, dá o celular, senhor. Por quê? Porque eu tô tentando tirar foto e não tá pegando... Sei lá, meu celular tá... Tirando foto? É, eu tava tentando tirar foto, aí eu tirei. Mas ele tá batizando, não vai te mostrar o nosso nome. É, fala. Aí eu tô tentando editar, só que o meu celular não tá dando. Aí eu mandei pro senhor, eu vou editar aqui, pô. Faz o montador. Não, eu vou editar aqui. Então aí eu vou ensinar o aplicativo aqui. Ah, mas aí você vai ter que instalar o aplicativo, pô. Uhum. Nossa, mas o celular, o senhor é muito menor, papai. Eu já falei pro senhor que tem que trocar, mas o senhor nem escuta. Eu vou trocar o telefone aqui, ó. Eu não sei o que eu tô tentando. O que eu disse aqui, papai, já tá muito velho. Já tá muito velho. E que é? Faz quantos anos que o senhor tem isso aqui? Não sei não, né, meu. Acho que em 2014, sei lá. Faz tempo pra caramba. Foi logo que saiu ele. Só procurando na internet quando saiu... É, quando saiu, o senhor comprou, tá até hoje. Já tá no... Tem que trocar já, ó. Não tô pegando, ó. Tá zerado o telefone, filho? Tá zerado não. Lógico que tá. Tá travando aqui, ó. Ó. O que que tá travando, Beto? Tá travando. Tá travando. Não tá travando nada não, ó. Tá sim. Tá travando. Então é meu olho aqui. Então é seu olho então, porque a única coisa que eu uso aí é o Facebook e o WhatsApp. O Google, quando eu preciso, ele roda certinho. Sem estresse. Mas aqui não tá pegando. Tá sim. Tá não. Esse negócio de telefone aí é tudo modinho, sabia? Tudo modinho. Não, é... O que que é? Não. Olha, tá travando. Então deixa aí, então. Internet também, cara. Por que que eu troca essa internet também? Ah, internet. Internet é... É... 100 GB, parece. É forte, ó. Que sim, Giga. Não tá pegando? Ah. Eu mandei... Eu enviei do meu aqui no... Não, mas então... O que que você tá aqui que você enviou? Vídeo ou foto? Foto. Ô, Dani, pega a chavinha de fena pra mim? Falta, e era pra ter cheiro. Mas às vezes é qualidade, Befez. Se você pegar a qualidade muito alta... Pega... É... Fiz. A senhora não acha? O papai tem que trocar de celular? Eu não vou trocar de telefonado, não. Ah, eu não acho. Tá muito velho esse telefone. Ele já tá velho, já. Muito velho. Muito velho. Tá travando. Olha, ele vai ficar meio torto. Ah, ele até? Não vai ficar retinho, ó. Eu tô tentando instalar, mas tá bom. Ah, pelo arrumando isso daí, tá bom. Pio, é... Mas até o meu celular tava travando. Meu celular é mais novo que o dele. Acho que é a internet. Mas o celular da senhora trava mesmo. Ah, trava. Não travava. Era meu? Ah, então... Deixa então, meu. Não fica mexendo, então, né? O seu, meu nervosão, usa o seu. E o seu tá travando. Não sei também. Então, você tem que trocar o telefone também. Acabei de comprar. Comprar o quê? É diferente, ó. Acabei de comprar o meu celular, né? O senhor não. O senhor tá travando por tempo. O meu tá travando por tempo. Então deixa aí, Tomy, please. Deixa aí, Tomy, então. Então não mexe. Não. Não tá dando, ó. Ué, o senhor apagou aquelas fotos que tirou a minha? Paguei. Por quê? Tá no computador. O senhor passou o computador? Você. Daí vai passar pro celular e vai ficar ruim. Olha, papai. Deixa aí, então, Beatriz. Ô, que saco, meu. Então deixa aí, então. Então não mexe. Telefonei bem, ué. Tá me tirando? Ai, nossa. Olha isso. Não tá pegando. Papai, não tá pegando o celular do senhor? Ah, então deixa aí. Vai. Saco. Ah, você vai pegar. Vai pegar. Pode pegar. O que foi isso? Pode pegar. Pode pegar. Eu não quero nem ver isso daí. Eu não quero nem ver isso daí. Beatriz, eu não acredito. Eu não quero nem ver esse negócio aí. Você vai se pegar. O telefone do teu pai no chão. Deixa, deixa. Deixa ela. Tá falando. Ganhei um telefone novo. Ganhei um telefone novo. Ganhei um telefone novo. Não quero nem saber. Não vai ter que estar dando assim. Não quero nem saber. Vai lá. Nossa, ô, meu. Eu já falei esse negócio. Eu já falei. Eu tô nervosinha, né? Eu acho que pegar as coisas. E qualquer coisinha que tá estressada. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha que acontece que tá estressada. Azar o seu, Beatriz. Azar o seu. Azar o seu. Meu Deus. Eu quero nem saber. Ah, mas é idiota mesmo. Tá aqui. Deixa o saco. Meu Deus do céu. Meu Deus, ela pegou esse celular lá. Gente. Meu. Meu, você ia se ver lá na gaveta? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Foram trollados. Gente, minha mãe entrou na trollagem. Nem era pra trollar ela. Gente. Você ia ter que dar outro telefone pra mim. Eu queria deixar claro que não era pra trollar minha mãe, tá? Minha mãe entrou aqui no meio. Não era pra te trollar. Onde você achou esse telefone? Na gaveta. Olha só. Onde você achou esse negócio dela, mãe? Nem eu lembrava desse celular, meu. Você é pouco boa, viu? E aí, gostou da trollagem? Gente, o que aconteceu? Eu nem contei pro povo que eu ia tacar o celular no chão. Eu nem expliquei a trollagem. Você trollou não só eu e a mãe, mas... E o povo também. Porque eu tenho certeza que você aí de casa também chegou e se assustou, né? Pelo menos um sustinho quando eu taquei o celular no chão. Olha o meu brinco. Mas aí, papai, o que o senhor achou da trollagem? Eu achei não. Eu queria que fosse verdade, porque aí eu ia ganhar um telefone novo. Só isso que eu falo. É. Seu celular já não tá prestando mesmo? É, tá prestando sim. É, tá prestando sim. É, tá prestando sim. Esse foi o vídeo. Mais uma trollagem topíssima aqui no canal. E se você gostou e se você caiu nessa trollagem, deixa o like aí. Se inscreve aqui no canal também. E é isso, gente. Um grande beijo. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tadeira, hein? Eu me encheu o saco da gente estar mexendo. Não vou mais mexer também. Tchau.